Olá, tudo bem? Estou mostrando para você essa escova aqui é de aço para estar retirando ferro de peça enferrujada fazendo a limpeza ela aqui é da Atlas 3 fileiras olha aqui aí se você gostar desse conteúdo aqui, você pode estar se inscrevendo no canal ativando o sininho para estar recebendo no final do vídeo vou estar fazendo a demonstração para você, que eu estou com essa foice enferrujada olha aqui ela é boa para limpar aquelas peças que não tem como você estar usando a lixa ela é ótima olha aí solta o ferro já aí até o próximo e aí o